Você pode ler um livro sobre oração em que o autor discorre sobre o assunto ou você pode ler um livro em formato de cartas a um amigo fictício conversando sobre oração. É isso que C.S. Lewis fez em Cartas a Malcom. Olá pessoal do TT, eu sou a Gabi do canal Falei Com Amor e a nossa playlist TT Lewis está a todo vapor e hoje eu vim conversar com vocês sobre o meu livro favorito do autor, Cartas a Malcom. Então é claro que eu vou começar esse vídeo falando para você já deixar seu like porque merece e também se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações e deixar aquele comentário para subir a relevância do canal. Assim como toda pessoa falando sobre o seu livro favorito, eu estou super empolgada para conversar sobre Cartas a Malcom. Vamos conversar sobre a obra. O livro foi publicado em 1964, já após a morte do autor. Quando ele escreveu Cartas a Malcom, ele já sofria de nefrite. Ele até melhorou até 1963, mas ele teve algumas complicações como, por exemplo, a osteoporose. Inclusive ele cita na carta número 3 aqui no livro, Conversando com Malcom. O título original do livro é Letters to Malcom, Tifli on Prayer, que significaria mais ou menos Cartas a Malcom, principalmente sobre oração. Aqui no Brasil ele foi publicado em 2019 pela editora Thomas Nelson Brasil para edição especial e o título dele foi Apenas Cartas a Malcom. E como ele é da edição especial, ele veio com aquele acabamento que a gente conhece de capa dura. Ele veio na cor vermelha com um roxo bem escuro, não é azul, é um roxo mesmo. A lateral é vermelha e pelo número de tags vocês podem ver que eu gostei bastante. O interior dele é no vermelho e na entrada de cada capítulo nós temos esse arabesco igual ao arabesco da capa. A primeira página do livro já discorre sobre Malcom. Aqui ele explica que Malcom é um amigo fictício de Lewis e tem toda a contextualização de quem ele é. Da sua esposa, do seu filho, da sua casa. Explica que seu filho é doente e essas informações ficam claras ao longo do livro. Porque esse livro se trata de cartas de Lewis a Malcom. Você consegue perceber claramente que há um intervalo de tempo entre uma carta e outra. As cartas não são datadas, mas você percebe porque várias cartas começam com, por exemplo, há 15 dias atrás comentei com você, na carta passada nós conversamos sobre. E apesar de o livro ter apenas cartas de Lewis a Malcom, a gente consegue perceber o que Malcom escreveu para Lewis. Então, esse livro é bem informal porque funciona como uma troca de cartas, mas a gente só vê a correspondência de Malcom. Então, a gente consegue perceber o que Malcom tinha dito porque, em vários pontos, Lewis aborda, por exemplo, você tinha dito na sua carta anterior tal coisa e eu concordo ou eu discordo. Então, você tem essa refutação ou confirmação dos conteúdos das cartas e isso fica muito legal de ler no livro. O livro é dividido em 22 cartas e essas 22 cartas não têm um título. Ele parece a estrutura de cartas de um diabo a ser o aprendiz. Nessa estrutura de cartas, apesar de o assunto ser absolutamente outro, e nessas cartas eles conversam sobre igreja, liturgia, costumes, sexualidade, realmente de pontos muito importantes hoje no cristianismo. Mas o principal assunto é sobre oração. Lewis defende que, se você é cristão, você precisa de uma vida de oração. A oração é uma necessidade e que nós devemos praticar. Então, no livro todo, ele vai defender a oração e vai discorrer sobre várias coisas que cercam esse assunto. E eu demoraria muito para falar tudo o que ele fala no livro e, por isso, eu dividi em seis pontos principais que Lewis aborda sobre oração. O primeiro ponto que Lewis aborda é sobre o horário de orar. Ele fala que muitas pessoas deixam para orar logo antes de dormir, que é o pior horário para quem precisa de concentração. Ele até fala sobre as principais orações, como se você tivesse várias orações pequenininhas, mas que você tivesse um momento específico para isso. E ele diz que ele preferia orar dentro de um trem em movimento, porque tinha um número de distrações corretas para que você prestasse atenção, do que orar antes de dormir, em que ele já estava cansado. Então, ele fala bastante sobre o horário. O segundo ponto que Lewis aborda bastante é sobre a posição de oração. Tenho percebido em algumas obras, não somente em cartas a Malcolm, que ele trata o ser humano como um animal. Isso é um ponto positivo. Porque uma vez que você entende que o ser humano também é um animal, você percebe que nós estamos submetidos à nossa fisiologia, hormônios, instintos, e percebemos melhor, entendemos melhor o nosso comportamento. Então, Lewis fala que tudo que afeta o nosso corpo, afeta também a nossa mente. E por isso, a posição de oração interfere muito em nossa concentração e na qualidade da nossa oração. Se você faz uma oração deitado, você tende a ter mais preguiça. Enquanto que uma oração de joelhos, você presta mais atenção no que você está falando com Deus e o que está acontecendo à sua volta. Mas ele sempre fala, é melhor você fazer uma oração com qualidade se você estiver sentado, do que você ficar passando dor, no caso dele que tinha osteoporose. Então, para ficar de joelhos era mais difícil. Terceiro ponto, pelo que orar. E isso eu gostei bastante. Porque ele diz que tudo que ocupa o seu pensamento deve ocupar também espaço em suas orações. Mas ele critica bastante a espiritualização de coisas que não são espirituais. Ele até cita em uma parte, quão importante deve ser a sua causa para levá-la até Cristo. Além disso, Lewis diz para você ser sincero nas suas orações. Não adianta orar por A se seu coração deseja B, porque Deus conhece o seu coração. Lewis também aborda bastante sobre a ação. Muitas pessoas ficam esperando em oração sem ter o ponto da ação. Então, ele diz para orarmos para que Deus nos capacite para chegar até a vontade dele. Tem uma parte engraçada que ele pega e fala que é muito mais fácil você orar por um chato do que visitar esse chato. Isso realmente acontece, que muitas vezes nós nos preocupamos mais em orar do que suprir a necessidade daquela pessoa. Então, ele diz bastante para orarmos para sermos capazes de realizar a ação, porque devemos ser agentes além de pacientes. E o último ponto que separei é sobre a necessidade da oração. Isso Lewis vai bater firme durante o livro todo. E eu quero ler um trecho que está no começo da página 163. Devo fazer minhas orações hoje, quer eu me sinta devoto, quer não. Mas é assim só porque preciso aprender minha gramática se eu quiser algum dia ler os poetas. E agora que você conhece um pouquinho do meu livro favorito, te convido a ler e a vir conversar comigo depois. E um bônus, vocês precisam ler a carta 4. É a minha carta favorita, porque ele pega o Pai Nosso, divide em várias partes e explica cada uma delas. Se você ainda não deixou o seu like, agora é o momento. Bora mandar um like aqui para o vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as novidades, porque TT está bombando, teremos muitas novidades de Lewis aqui também. E você pode ajudar o canal de algumas formas. A primeira delas é comprando pelo link de associado que está aqui na legenda. Aproveite, coloque no carrinho, cartas a Malcolm. Você não vai se arrepender. E você pode assinar também o Amazon Prime pelo link que está aqui abaixo. E a outra forma é se tornando um padrinho ou madrinha no canal do padrinho. Um beijo da Gabi e vejo vocês no próximo TT Lewis. E a outra forma é se tornando um padrinho ou madrinha no canal do padrinho ou madrinha no canal do padrinho.